Um bom dia pra você! Que tal uma pitadinha da Palavra de Deus de hoje, hein? Consequentemente, a fé vem por se ouvir a mensagem. E a mensagem é ouvida mediante a Palavra de Cristo. Romanos, capítulo 10, versículo 17. Somente a fé move a mão de Deus para nos abençoar. Para um sonho ser restaurado e se realizar, é imprescindível que tenhamos fé. Ora, sem fé é impossível agradar a Deus. Porque é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que Ele existe e é garladoador dos que o buscam. Um excelente dia pra você! Amém!